É... Oi galera, eu tô trazendo meus vídeos aqui no canal Hoje eu queria falar... Só... E outras... Hoje eu queria falar... Falar sobre... Na minha vida... Sobre que eu tô com uma avó... Então... Ele tava viajando... Deita mais linha... E morreu... Esse aqui que tá do lado... Do meu lado, que não é a minha copa... Vocês sabem, né? Eu ganhei isso todo dia, que tá na minha copa... E morreu, que não sei mesmo... Eu tava viajando... Ninguém sabe que as pessoas simplesmente... Quando chegaram na casa em que ele tava... E principalmente que ele... Ele não tava muito resistindo... Bom, eu não entendi muito bem essa história... Eu não entendi muito bem... Porque era uma ligação pros meus pais... Então... Eles me explicaram desse jeito... Porque quando eles chegaram na casa... Simplesmente ele tava morto... Eu não entendi... Mas... Eu... Te amo, vou... Eu amava muito ele... E era bem engraçado também... Eu queria fazer esse vídeo... Eu queria fazer esse vídeo... Pra... Pra ele... Pra... 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 Pra ele... Pra ele... Pra ele... Pra... Pra ele... E... Ele era uma pessoa muito boa... Eu tava de ficar assistindo TV... Fazer lucas palavras... 7 erros, ficava maior, na verdade ele ficava o dia inteiro fazendo isso, essa foto eu tirei antes de eu ir viajar, lá em 2016 ou 2017, que eu ia, eu tava de férias em julho, eu ia lá pra Guarujá, eu fui lá, aproveitei pra ver quando eu ia fazer um canal, antes eu não tinha essa logo, antes a logo era eu, o bebê, agora não, agora é essa logo aqui, que vocês se deparam todo dia, e, gostava muito dele, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um like, se não gostou dá um dislike, até a próxima, valeu, folhoso. Tchau, tchau.